Boa gente, não vou te peitar não, velho Salve, salve, Matilha Estou chegando aqui com mais um vídeo incrível nesse canal da Red Kids E estou aqui com ela do meu lado esquerdo Que não é duas, não é três Uma Dani Cara, que piada, que trocadilho bom E aí gente, tudo bem? A Dani aqui, só que é o seguinte Você tem que mandar uma melhor, tá? Porque essa aí ficou mais boa Estou aqui no meu lado direito com ela Que não é Polly, não é Suzy Ingrid Barbie Mandou bem, mandou bem E aí galera, olha só Desafio, vou explicar pra vocês Aqui é esse copo da Red Kids E temos aqui desafios E a gente vai brincar hoje no desafio do sim Cada um de nós estamos batalhando entre si aqui Então não tem time dessa vez Cada um por si Beleza? E a gente vai um por vez pegar um desafio aqui Vai lê-lo em voz alta E se você fizer o desafio proposto Você ganha um ponto Certo? Entenderam? E se você se recusar a fazer o desafio proposto Os seus adversários ganham um ponto E quando a gente chegar no limite de X pontos Que vocês vão descobrir agora assistindo o vídeo Ganha, demorou? E o que ganha? Aí, novidades em breve Ah, ok Beleza? Mas assim, eu acho que a gente deveria ter algo já palpável Tipo assim, pô, já que eu vou pagar a mica Eu preciso saber o que eu vou ganhar O que você vai ganhar? 50 mil reais Em notas de 200 do lobo-guará Tô padre Beleza A gente vai pra onde? Eu quero em ouro, o que vale mais do que é dinheiro Ah, tá bom, tá bom Aí a gente vai Ó, vem cá Se amanhã nós rachas, nós vamos pra Cancun Pra Cancun? Não, pra onde você falou que eu tinha ido? Caribe Vamos pra Cancun dessa vez Tá, Cancun já foi o que é Mas a gente vai Bom, fechou Ele não, tá? Ele não Eu começo? Pode ser, já pegou da minha mão Eu começo? Não, pode ser tudo Não, agora você vai Nossa, eu sou muito assorada E geralmente eu pego coisa ruim Vamos lá Encenar o treco de uma novela ou filme O trecho Ah, o trecho Encenar o treco Ok Encenar o trecho de uma novela ou filme Ah, é facílimo Como? Facílimo Ah Tipo mímica, né? Não, tipo atuação 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 Tá, tipo o Titanic É Legal 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 Tipo assim, se eu fosse fazer Você quer que eu faça o Jack? Eu ia fazer o Star Wars Você é o Jack? Eu faço o Jack Ah, eu adorei É, ó, pronto Agora tá que eu ia fazer Tá, onde a gente faz? Sei lá Eu sou o navio aqui Eu sou o navio Eu sou o navio aqui, ó Boa No máximo você pode pegar Me dar uma abraçadinha Assim Eu tô frio Você tem que abrir os braços, Daniela Te abraço por mais Não, primeiro ela tem que olhar pra mim e falar Eu tô ajudando nesse navio, agora eu tô ajudando meu, hein? Eu ajudo O legal Não tem surda nenhuma É esse navio Mas você não está achando que ele tinha muito cabeçudo? É muito cabeçudo É verdade É que porra É meio redondo Deu? Valeu Ah, valeu, valeu, né? Valeu Capa Pride Bom, agora, né? Mais uma vez Vamos aqui pra moça da direita Ingrid Vamos ver o que você vai tirar ele Nessa sorte que você tem Ingrid Sousa, que é lá Ingrid Sousa, que é lá Ingrid pode O que que é? Tentar acomodar o máximo possível de marshmallows, uvas ou outros snacks do tipo, dentro da boca Ah, hamsterzinho, hamsterzinho Tranquilo, tranquilo Não, é muito nojento, a gente vai pegar o quase Agora você vai botando os marshmallows na boca dela Você bota, né? Quer que eu bote com velocidade ou? Vai acomodando Ah, você vai acomodando? Vai acomodando Não, você vai acomodando Eu ia ser muito romântico se ela acomodasse também Essa é bem estranha Tá, você bota e eu acordo Ah, ok, vamos lá Um, dois, três e... Vai garota Ele vai pegar minhas carinhas aqui tudo Com esse zoom, vai Um, vamos lá Um choffi bunny Tá assim choffi bunny? Aham, vai Gente, não é caralho E eu sou a que mais vago mico nesse canal Deixa o like pra ela pagando mico aí já, tropa Ixi, cabe mais uns cinco suave Ó a mochidinha A mochidinha Fica assim ó A mochidinha Não morde Não morde Não vai pra comer Ainda Vai mais um, vai Eu achei que é saio Não vai Já pôs Não vai Não vai Não vai Não vai 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 Deixa mais um, deixa quatro deixa para Não vai 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 Olha que atendendo miséria essa bonheca Mais um! 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 Vai! Vai! Eu já perdi a conta! Tá, 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 minha amiga! Tá bom já! Tá pago, tá pago! Vocês compraram quantos? Vamos botar agora, cara! Ah, que machuca! Foi cinco, foi cinco! Um, dois, três, quatro, seis! Seis machmelas! Nossa senhora! Como conseguem fazer isso! Sensacional! Ficou muito bom! Deixa eu pegar o desafio aqui... Vai! Se enrola em um papel de iênico até ficar parecido com uma múmia! Toca isso, a gente te ajuda, cara, porque esse trio aqui tá muito bonito! Tá se ajudando! Então vamos, então! Então eu vou virar uma múmia aqui agora! Então bora! Cadê, produção? Vou virar uma múmia! Ah, ok! A múmia! Vou virar uma múmia agora! Só pra testa vai te dar de mais um rolo, aliás! Vai, vai, vai! Não, não, não... Só do torço pra cima... Meu Deus! Ah! Rasgou! Olha o tamanho da testa pra mim! Assim é bom! A múmia não precisa enxergar! Passa aqui na orelha! Vai! Vai ter que passar até o final! Sério? Então não deixa pelo menos que só ele! Não, faz um pouquinho, faz um pouquinho! Ai, meu Deus! Fecha o olho! Fecha o olho! Fechei, fechei, fechei! Fica doido! Ai, 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 ai! Cadê a minha foto? Abriu, abriu! Ai, meu Deus! Para, meu Deus, que é nervoso! É, dá nervoso, né? Agora você tá matando o cara! Aí, foi! Aí! Ha, ha, ha! Postar um stories dando uma dica como se você fosse uma blogueira famosa! Ok! Ok! Muito fácil! Ela já é uma blogueira famosa! Não! Eu não sou blogueira! Oi, meninas! Tudo bom? Ah! É tipo, blogueirinha famosinha Patricinha! Oi, meninas! Você tá bom? Eu posso postar? Eu tenho que postar e eu não posso parcar nada nem que eu trolagem nem nada! Não! Não! Você explica! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou fazer um stories! E no stories eu vou falar, gente, a gente está com um novo tratamento de pele belíssimo que eu e o Indy estamos fazendo, cara! E aí, meninas! Tudo bom? É o seguinte! Vocês estão me mandando muito no direct perguntando como eu cuido a minha pele! Como vocês podem ver, eu sem maquiagem, nada aqui, só um filtro de leve! Mas hoje eu vou trazer pra vocês o segredo! O segredo de cuidar bem da pele, meninas, é botar no peixe aí! Eu e o Indy estamos aqui com um moço que ninguém sabe quem é! Talvez seja um barco! Papel higiênico! É esse tipo de papel higiênico! A marca pode ser da tua preferência! Pode ser mais barato! Não tem problema algum, beleza? E fica muito bom, né, caseira? Fica muito bom! Eu recomendo! É isso, gente! Espero que vocês tenham gostado! Beijo! Tchau! Vocês vão olhar e vão falar, caramba! Por isso que aquela louca tava postando isso daí! As pessoas vão olhar e não vão entender nada, né? Até porque eu não falo assim! Beleza! Mas é desafio! Aceito! Muitas pessoas tipo... No game! Não! Ela mandou muito bem! Mandou bem! Mandou bem! É! Vamos lá para o próximo papel então! A furada que eu prometi! Passaram pra rodar! Brincando com os olhos tapados! Brincando? É tipo assim, jogando! Ah, entendi! Não dá nada! Pode crer! Eu tava assim! Eu já cumpri esse desafio aqui! Ok! Mas como assim? Grota! Não! Tem um tapa-olho! Cadê a máscara? Uma máscara pra colocar... Ah, com bacana! Minha vingança é cagar a máscara toda de maquiagem! Fazer a Ingrid comer uma bolacha doce recheada com mostarda! Não acredito! Sem ela fazer cara de nojo! Não acredito! Não! Eu não sabia que tinha direcionado a gente! Eu também não sabia que era pra direcionar! É verdade! É verdade! Olha só! Fazer a Ingrid comer uma bolacha doce recheada com mostarda e ketchup sem fazer cara de nojo! Mentira! Eu vou lendo! Eu vou lendo! Não! Você vai lendo! Mentira! Que não tem meu nome! Vocês estão me suando! Vocês estão me suando! Não! Você tá de brinquedo em Tibi, cara? Tá bom! Eu fiquei com dó agora! Eu vou comer essa bolacha! Eu não tava escrito seu nome! Olha só! Ficou com medo! Eu fiquei meio assim em choque agora! Ficou com medo! Na verdade eu sou um cara justo! Entendeu? Só de deixar ela assim com uma situação meio... Você acha justo não me sacanear? Ah! Só a mostarda? Ficou fácil então! Põe o dobro! Oh! Yeah! Fazer o cabelinho aqui, ó! Opa! Que gostoso! Sem fazer cara de nojo! Porque aqui é uma delícia! Muito bom! Fazer cara de nojo! É muito bom! Alguém tá olhando ali, ó! Ah! Perdeu, hein! Olha, eu queria dizer que o amargo da semente da mostarda, junto com o frutado do morango, casa muito bem com o cacau, 70%. Ficou muito boa essa combinação, tá? Esquidado, liscaduta! Para de falar merda! Finge que você é um peixe! E ela não vai poder ver isso! Só eu vou ver! Aí eu espio aqui! Eu não quero ver nada! Vai aceitar esse desafio! Finge que você é um peixe! Não! Por favor, aceita! Deixa eu falar pra ela! Não! Vamos deixar o sofá só pra ela, hein! Vai! A Maria faz assim, ó! Ô Dani! Ah, assim! Vai 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 1, 2, 3 e... Vai Vai Mais 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 A Bela do Pescal, eu joguei ela Vai, joga a pecha Vai, joga a pecha Puxa, puxa Puxa Vem, peixe Ai, caramba Vem É, sério, cara, eu nunca achei que eu ia viver essa experiência de ser um peixe quase morto Explica Nem pra botar o peixinho dentro da água, né? Uhhh Ai, viu Ai agora você pode tirar sua máscara sobre você tá liberta mostrar a última mensagem e ainda bem que eu não peguei essa então eu acho que a gente boa já pensou se tá rolando alguma coisa ela tá alguma coisa mais não deixa pegar o celular com a minha mãezinha só que vai fazer propaganda muito fácil se deu bem se deu benção ainda não se fosse o meu já rodava feio rodado nossa senhora rodado feio agora de novo já não sou idiota então vamos agora para o último desafio se eu recusar elas ganham se eu fizer empata tudo que você não recusa só pra gente ganhar a será que eu sou bom pra mim vai vir aqui também é talvez eu seja obrigada a recusar ok vai quer que eu tire pra você eu tenho a mão boa vamos ver quem sabe a mão boa pro azar apostar em alguma rede social pedindo dicas urgentes de como parar uma diarreia imediatal mano caraca pesado eu vou fazer não essa era uma boa mas eu vou aceitar eu vou deixar meu papel aqui assim botar um fricote meu aliado seu aliado aliado literalmente né assim que é um que parece que eu eu tô mesmo na privada tá bom se você tá provado tá provado ó mas tem que fingir que tá realmente mal galera não vou fingir vou fingir eu vou botar aqui eu vou troca eu não muito mais essa diarreia mano eu preciso de alguma dica para parar a diarreia imediatamente mano eu tô me contorcendo aqui manda pra mim um remédio uma coisa mas eu gravar e não consigo autão de papel e gente já meu deus e é isso aí esse foi o vídeo de hoje muito obrigado pela sua audiência e já deixa aquele lá e quiser um monstro comenta aí no vídeo demorou e ativa o sininho beleza se inscreve tudo aí beleza que vocês gostaram do vídeo aí legal cara foi foi uma experiência diferente eu vai ser um peixe eu é e comecei um barco já viu já viu aquele filme mamãe virei um peixe é não é é não tá bom eu acho que a gente foi que mais foi leve né a gente foi a que se ferrou mais mas tudo bem galera muito obrigado mais uma vez tamo junto é nóis tchau tchau